E olha, hoje é o dia nacional do teste do pezinho e você sabe para que serve esse teste? Quando deve ser feito? Bom, Guilherme Leal está ao vivo com a gente e tem todas as explicações. Oi, Guilherme, bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que estão acompanhando o SBT Interior 1ª edição. Olha, o teste do pezinho é um teste muito importante e que deve ser feito entre o 3º e o 5º dia de vida do recém-nascido. Aqui ao meu lado a Cida Nava, que vai dar mais detalhes, vai falar para a gente como que funciona esse teste. Cida, o que é o teste do pezinho? O teste do pezinho, ele faz um diagnóstico precoce de doenças do sistema metabólico, endócrino e genético. Atendendo rapidamente, diagnosticando para um tratamento muito rápido do recém-nascido. E como que é o procedimento, assim que ele vai ser feito na criança? Então, esse procedimento é feito do 3º ao 5º dia útil de vida, porque o metabolismo já está em pleno funcionamento. A mãe leva a criança na unidade básica de saúde. É um muito tranquilo exame. É uma gotinha de sangue que é feita a coleta no calcanhar da criança, muito simples e indolor. É um exame indolor, como você disse, que pode detectar várias doenças, né? Quais delas, Cida? Pode, inclusive, salvar vidas, né? Ele detecta fibrosis cística, hipotiroidismo e várias outras doenças. Esse tratamento, a maioria dos tratamentos, ele é feito nos primeiros meses de vida. Por isso, é importante que a mãe vá e faça todo o acompanhamento com a criança quando positivado. O que acontece se for detectado alguma doença, se der positivo, já no teste do pezinho? Esse teste, o resultado dele é em média de 40 dias. No entanto, quando surge alguma situação, eles entram em contato conosco e o município se responsabiliza pelo transporte e acompanhamento desta mãe e dessa criança até que finalize todo o tratamento. Então, o município leva com os veículos do município mesmo, esse acompanhamento é feito pelo município. Tá certo, então, Cida. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. É isso, viu, Jéssica? É um exame rápido, indolor e que só vai trazer benefícios para a saúde da criança. Tá, então, um alerta para o pessoal, para as mães gestantes e também para as mamães aí que acabaram de ter um recém-nascido. Tem que se cuidar mesmo e fazer o teste do pezinho. Guilherme, obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho. Guilherme, obrigada. Guilherme, obrigada. Guilherme, obrigada.